Olá, seja bem-vindo aqui no canal do Fazendo Arte Ateliê. No vídeo de hoje eu vou atender a pedidos. São muitas pessoas que pintam tecido e que querem pintar rosa. E a rosa passa a ser um obstáculo muito grande para muitas pessoas. Então hoje eu vou fazer um passo a passo para você que está iniciando na pintura e que quer pintar rosa. Eu vou apenas fazer a leitura de um versículo e você já me acompanha no passo a passo que você também vai pintar rosas. E o versículo de hoje está na carta aos Efésios no capítulo 4 e ao versículo 23. É preciso que vocês se renovem pela transformação espiritual da inteligência. Eu escolhi esse risco de rosa para pintar aqui com você. É uma rosa assim bem detalhada, né? As pétalas separadas que vai dar para você acompanhar e você pintar. E a partir dessa daqui você vai começar a perceber a posição das pétalas, vai começar a sentir a rosa para você pintar outros tipos de rosa. Eu escolhi esse tecido aqui. É uma toalha quadradinha que serve para uma toalha para fogão e eu vou fazer aqui nessa toalhinha. Mas você pode pintar essa rosa onde você quiser. Eu vou colocar ela aqui, medir para ver a mesma medida de um lado para o outro e vou riscar aqui. Vou prender o risco com a fita crepe, poderia ser com alfinete também, para ele não ficar movimentando. Vou colocar o carbono com a parte escura virada para baixo. Coloco um plástico por cima para não danificar o risco e venho passando a caneta sem tinta por cima do desenho. Transferi o risco para o tecido, agora é só começar a pintar. Mas eu esqueci de mostrar que esse tecido está em cima da tábua com cola permanente. E a tábua com cola permanente dá firmeza para a gente fazer o risco, dá firmeza para a gente pintar. É uma maravilha! E a primeira coisa a fazer é um sombreado em volta do desenho. Eu vou fazer o sombreado, fazer as folhas, mas eu vou dar uma atenção especial para a rosa e para os botões. Eu já coloquei aqui na bandeja um pouquinho de clareador, um pouquinho de siena e uma pontinha de sépia. E eu vou fazer o sombreado em volta da rosa. Vou pegar um pouquinho do clareador, vou colocar a parte e vou misturar um pouquinho de siena, bem pouquinho de siena nesse clareador para fazer um tom mais claro para eu fazer o sombreado em volta da rosa. Eu não vou fazer em volta da rosa toda. Eu vou pegar esses encontros de folha com a rosa, as partes que são mais fundinhas e eu deixo um pouco mais forte encostado na rosa e vou disfarçando para fora. Vou deixar o pincel quase que sem tinta para ir clareando para fora. Agora eu vou pegar uma pontinha do sépia e vou fazer esses cantinhos da rosa, entre a rosa e as folhas. Agora eu vou pintar as folhas e para as folhas eu vou usar o verde abacate e o verde oliva e eu estou usando o pincel 151 10. Eu vou colocar a parte um pouquinho do clareador e vou misturar um pouquinho do verde abacate, fazer uma misturinha para eu passar, fazer o fundo da folha. Com o pincel 151 8 eu vou pegar um pouquinho do verde oliva e vou vir dar um traço no meio da folha e vou espalhar de dentro para fora. Coloco mais um pouquinho de tinta verde oliva no pincel e faço o outro lado da folha, como que um contorno. E depois eu venho puxando de fora para dentro. E dessa forma eu vou pintar as outras folhas e já te mostro como ficou. Eu não vou ficar me prendendo muito as folhas porque o que eu quero mesmo te mostrar é a pintura da rosa. Para as folhas menores eu vou usar esse pincel 151 4 e vou fazer a misturinha do siena natural com o clareador e vou passar nas folhas, nessas folhas pequenas, são as folhas mais novinhas. E logo depois eu vou vir com um pouquinho do azul, verde oliva, fazendo um pequeno contorno, dando aquele tracinho no meio, como eu fiz nas folhas grandes. O fundo já está pronto, as folhas estão prontas, agora eu vou fazer a rosa. E eu já coloquei na bandejinha aqui o clareador, o rosa bebê e o vermelho carmim. São as cores que eu vou usar para fazer a pintura da rosa. Quando eu digo que esse vídeo é um vídeo para iniciante, é porque a rosa, olha, ela é bem definida, ela tem as pétalas e nós vamos pintar pétala por pétala e você vai entender essa rosa. Então, nós vamos começar por essas pétalas de fora. No risco, essas pétalas estão com as dobrinhas, mas nós vamos ignorar essas dobrinhas e vamos fazer a pintura direto. Eu vou pegar um pouquinho do clareador, misturar um pouquinho do rosa bebê e vou passar em uma pétala. Com o pincel 151,4, eu vou pegar um pouquinho do carmim e vou fazer no cantinho onde eu vou encontrar com a parte do cálice da rosa e eu vou puxando de dentro para fora. Depois que eu terminar de fazer essa fusão do vermelho carmim com o rosa bebê, eu passo para a próxima pétala e vou fazer a mesma coisa. E dessa forma, eu vou fazer todas as pétalas que estão ao redor da rosa, todas passando o rosa bebê e vindo com o vermelho carmim de dentro para fora. Terminei de pintar todas as pétalas do lado de fora da rosa. Com o pincel 151,4, olha, eu vou pegar um pouquinho do carmim, vou descarregar um pouco dessa tinta, vou deixar a tinta de um lado e outro lado sem tinta. E o lado que está com a tinta vai ficar para cima e eu vou dar um acabamento do lado de fora de cada pétala. Vou passar e vou dar uma esfumaçada para dentro. Eu não vou passar muita tinta para dentro, eu vou apenas esfumaçar a tinta que eu fiz o acabamento em volta de cada pétala. Da mesma forma que eu peguei a tinta para fazer esse sombreado em volta da pétala, eu vou agora fazer essas dobrinhas que as pétalas têm. Eu vou passar o pincel na beiradinha onde está a marca, que eu fiz a marquinha no risco e vou puxar esse esfumaçado para o lado de dentro da pétala, não para o lado da dobrinha. A dobrinha vai ficar mais clara. Olha só como que eu vou fazendo e você vai, já quando você faz isso, você já percebe essa dobra da pétala da flor. Agora eu vou passar para a parte de dentro. É esse lugar aqui que a gente costuma chamar aqui de cálice da rosa. Eu vou passar a mistura do clareador com o rosa bebê na parte, em uma das partes aqui e vou vir com o vermelho carmim fazendo a parte de sombra. Eu vou colocar a tinta no pincel, ó, da mesma forma que eu já mostrei. Vou passar nessa parte aqui porque aqui é a sombra da pétala que vai vir de cima e aqui também, porque essa pétala aqui está passando por cima da outra aqui. Então, aqui é um local que eu vou deixar mais, um pouquinho mais escuro. Venho espalhando, deixando a parte do centro mais clara e nessa parte aqui, ó, que é encostada nas pétalas que eu fiz, eu faço apenas um sombreado bem pouquinho. Agora, eu vou para o outro lado. Vou pegar o pincel 6 e vou preencher com o clareador e o rosa bebê. Agora, com o vermelho carmim, eu vou vir passando aqui, ó, nessa parte aqui dessa dobra e vou vir esfumaçando para baixo, deixando a parte do centro um pouco mais clara e na parte de baixo, que é encostada na pétala que eu fiz, eu vou só fazer um sombreado. Para essa parte aqui dessa dobra que separa o cálice, eu vou passar a mistura do clareador com o rosa bebê. Se ele ficar muito claro, eu posso vir fazendo uma sujeirinha com o vermelho carmim aqui nessa dobrinha. Para essa parte de cima, eu vou passar a mistura do clareador com o rosa bebê. Vou preencher tudo. E essa parte aqui, eu vou preencher com movimentos. Pode observar que eu vou fazendo movimentos circulares, que eu vou preencher todo esse espaço, mas com pouca tinta. Bem pouquinho, para eu poder depois vir trabalhando os outros detalhes. Só que aqui nesse lugar, é o local do miolo. Então, eu vou apanhar um pouquinho, muito pouquinho de amarelo. Vou encostar aqui e vou vir espalhando, olha, com movimento circular, deixando a parte para cima e disfarçando, e se misturando, se fundindo com esse rosa. E vou deixar um pouquinho mais forte embaixo. E agora, com o carmim, eu vou vir da mesma forma que eu fiz na beirada da pétala. Eu vou fazer esses detalhes daqui de cima da parte da rosa. É um contorno esfumaçando para dentro. E depois eu venho fazendo algumas vírgulas para baixo, para simular aquelas pétalas menores que ficam próximas do miolo. Aqui nessa partezinha de baixo do miolo, eu vou colocar um pouco de carmim, para ficar mais escurinho e dar profundidade para o miolo. Enquanto essa rosa seca para dar o acabamento, eu vou para os botões. Eu vou fazer esse botão menor. Vou passar a mistura do clareador com rosa bebê. Logo depois, eu venho com o vermelho carmim, passando de baixo para cima, e depois dando aquele sombreado na parte de fora do botão. Lembrando que o botão, geralmente, ele fica mais escuro. Então, nós podemos colocar um pouquinho mais de carmim nele. Para o botão maior, eu vou também passar a mistura do clareador com rosa bebê na parte que fica por baixo desse botão. Então, vou passar o vermelho carmim, fazendo a sombra por debaixo de onde vai pegar a outra pétala. Depois, eu preencho a outra pétala e venho também de baixo para cima com o vermelho carmim. E da mesma forma que eu fiz a dobrinha da pétala da rosa, eu vou fazer também uma dobrinha aqui na pétala desse botão. Eu coloquei um pouquinho de vinho aqui na bandeja, e eu vou vir reforçando o sombreado dessa rosa. Gente, mas é um pingo de vinho. E eu vou, agora, começar a separar essas pétalas. Então, você tem que estar observando qual pétala que está por cima. A que estiver por baixo, você vai colocar um pouquinho mais escura. Então, assim, agora, eu vou destacar essas pétalas com o vinho. Mas é pouquíssima tinta. E aqui no miolo, eu vou dar umas batidinhas com o vinho também, bem pouquinho, para dar um pouquinho mais de profundidade aqui nessa parte do miolo. Vou vir fazendo a mesma coisa agora no botão. Com o rosa bebê, eu vou reforçar a claridade da rosa. Eu poderia estar fazendo também com o branco. Tem que ser pouquinha tinta. Olha só, eu não estou passando na beirada. Eu estou apenas reforçando a parte mais clara de cada pétala. E aí, eu já aproveito para realçar mais essas dobrinhas, olha. Com um pouquinho de claridade na beiradinha dela, olha como que ela destaca. Você está gostando desse vídeo? Se estiver gostando, aproveita, já deixa o seu like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Deixa aí nos comentários qual a outra flor que você gostaria que eu pintasse aqui no canal. E eu vou dar uma pequena claridade aqui por baixo do miolo, olha. E no botão eu faço a mesma coisa. Para a sépala dos botões, eu vou passar a misturinha de verde abacate com clareador. E depois eu vou vir fazendo um sombreado com o verde oliva. Com um pouquinho do verde abacate misturado com uma pontinha do branco, eu vou dar uma claridade nas folhas. Com a tinta uva, eu vou preencher alguns pontos para fazer uns miosotes. Com um pouquinho do uva e o rosa bebê, eu vou vir fazendo umas florzinhas. Vou contando um, dois, três, quatro, cinco, e faço cinco pétalas formando uma florzinha. E eu vou fazer várias florzinhas para fazer esse conjunto que vai dar o miozote que eu quero fazer. Você pode também usar o branco no lugar do rosa bebê. Com a pontinha de amarelo, eu vou colocar meu olhinho nessas florzinhas. Com o pincel 433, 4 e o verde oliva e um pouquinho do sépia, eu vou puxar os cabinhos dos botões, das folhas e jogar uns galhinhos perto dos miosotes. E está pronta a nossa rosa. Comenta aí embaixo se você gostou da sugestão de hoje. Eu espero que tenha inspirado você a pintar rosas. E deu para você ver que não é nada difícil. É só começar a perceber a posição de cada pétala. E a partir dessa rosa, você vai pintar outras rosas também. E aproveita também para deixar no comentário o que você gostaria que eu trouxesse aqui no canal. Isso é muito importante para que eu possa estar desenvolvendo um trabalho dentro daquilo que vai atender a sua necessidade. Eu agradeço a sua companhia e aguardo você no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!